Aplicação de fundo preparador na laje para depois vir a tinta emborrachada. Ok. Bem pessoal, a primeira de mão da solução total borracha líquida, tá? Aqui ó, solução total borracha líquida flexível da Decor Colos, tá? Estou indo com o Alperfect para ficar bem mais pregnante aqui nessa laje. Já passei o fundo preparador, agora estou entrando com a primeira de mão da solução total. Tchau. 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 Tchau.